Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. E nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre um livro do Fyodor Dostoyevsky, o Contos Reunidos. Esse que é um livro dos meus 12 livros para 2018. Se você não viu ainda, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link de um vídeo em que eu apresentei minhas 12 leituras para o ano 2018. E esse aqui é o livro do mês de maio. Vamos falar um pouco sobre Contos Reunidos do Dostoyevsky. Não precisa falar muito sobre isso, o título por si só já é auto-explicativo. Aqui é uma coletânea da Editora 34, em que apresenta vários contos escritos pelo Fyodor Dostoyevsky. E antes de iniciar a falar um pouco sobre o livro, se faz necessário falar sobre Dostoyevsky. Dostoyevsky é um dos maiores autores da literatura russa, portanto da literatura oriental, digamos assim, junto ao lado de Liv, Tostoy e mais outros. E de antemão eu já aviso logo aqui que eu não consigo, até agora, não consigo encontrar nada comparativo, semelhante da literatura russa, seja Dostoyevsky ou seja do Tostoyevsky, que foram até agora os únicos dois livros que eu li, semelhantes na literatura ocidental. Isso por si só já é motivo mais do que suficiente para que você que estiver me assistindo, se dedique um tempo para ler alguma obra do Tostoyevsky, alguma obra do Dostoyevsky, alguma obra de algum autor russo. Porque a forma como esses autores russos apresentam as suas histórias, o seu enredo, os seus personagens, a trama, a psique dos personagens, é feita de uma forma totalmente distinta dos livros ocidentais. E eu não quero aqui de forma alguma dizer que é melhor, que é pior. Não, acho que essa não é a discussão nesse vídeo e tampouco eu quero levantar essa bandeira aqui. O fato é que são distintas. E justamente por ser distinta, traz a nós, os leitores, uma visão totalmente diferente do mundo. O Dostoyevsky traz aqui vários contos escritos, digamos assim, na sua época em que ele era editor de jornal, escrevia em jornal e tudo mais, ele tinha, toda semana ele lançava um conto novo. E aqui é uma coletânea que ele apresenta alguns dos seus contos mais icônicos. É muito difícil falar sobre um livro de coletânea de contos, porque eu parto da ideia de que o conto que eu gostar, talvez você que for ler, talvez não goste. Então é muito difícil dizer, ah, esse conto é bom, esse conto é ruim, porque eu acho que é uma visão muito particular. Mas eu queria pontuar o seguinte, que temos aqui nesse livro aqui vários contos do Dostoyevsky, dos mais, digamos assim, gêneros textuais. Aqui você tem contos, por exemplo, falando sobre traição, você tem contos falando sobre amor, você tem contos falando sobre política, um dos contos que eu achei mais fantástico, que é O Crocodilho. Traz justamente essa visão da burocracia, essa visão do politicamente incorreto, essa visão das pessoas que, digamos assim, amam mais os animais do que as pessoas. Não quero dar spoiler, mas pra mim é disparado. O melhor conto desse livro aqui é O Crocodilho. Tem um conto também, que se chama Embaixo da Sua Cama, que é um conto sobre traição, sobre amante, que o cara passa por uma situação de ter que ficar embaixo da cama e ouvindo toda a conversa entre a sua amante, digamos assim, e o marido. É uma história que traz a você certos vislumbres fantásticos. E o Dostoyevsky também, ele, na minha opinião, ele se destaca por somente não seguir um gênero só textual, um gênero narrativo, não. Aqui você tem contos de romance, contos de amor, contos de terror, contos de crítica social. Muitos contos aqui é uma crítica à sociedade russa da época. Inclusive, ele era até, digamos assim, não muito bem visto entre algumas, digamos assim, algumas esferas da sociedade, justamente por dedicar nos seus contos um espaço grande para a crítica dos burgueses, crítica dos fazendeiros, crítica dos políticos, crítica às mulheres, crítica aos homens, crítica aos costumes russos daquela época. O Dostoyevsky, ele se destaca muito por, digamos assim, eu sei que é uma comparação que pode soar um pouco estranha, mas eu queria muito fazer essa comparação. É como se o Dostoyevsky fosse o Nelson Rodrigues da Rússia. Ele é o cara que critica, digamos assim, um meio em que ele está inserido, critica a sociedade, assim como o Nelson Rodrigues criticava a sociedade brasileira, principalmente o Rio de Janeiro, os hábitos, os costumes das pessoas, o amor, o romance, digamos assim. O Dostoyevsky faz a mesma coisa aqui nesse livro aqui dos contos reunidos. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar essa edição aqui da Editora 34 na Amazon. É um livro que está super recomendado e, infelizmente, não tem como eu falar sobre contos, porque, assim, mais uma vez, é uma visão muito particular sobre qual conto você prefere em detrimento de outro. Mas a dica que eu dou, e é uma dica que eu dou aos meus alunos e qualquer pessoa que estiver lendo contos, é que você tem contos aqui de vários tamanhos. Você tem contos de 5 páginas, contos de 10, contos de 20, até 30 páginas. Separe um tempo único e exclusivo para ler um dos contos. A leitura de contos é recomendada que você não interrompa a leitura, justamente para você não perder o fio da meada. Então, assim, você vai começar a ler um conto, vá do início ao fim do conto. Separe 5, 10, 15 minutos do seu dia para ler um conto. Foi assim que eu fiz. Todo dia eu lia um, dois contos e foi assim que eu consegui concluir aqui a leitura desse livro. O meu primeiro contato com o Dostoyevsky não foi nesse livro, Contos Reunidos. Foi um livro que minha namorada recomendou para mim e nós lemos em conjunto. E depois nós compartilhamos nossa experiência. Foi um momento fantástico, uma conversa muito saudável que eu tive com a minha primeira dama. Foi um livro do Dostoyevsky chamado Duas Narrativas Fantásticas. O próprio título já disse, são dois contos sobre suicídio, em que ele traz visões distintas sobre o suicídio. É um livro fantástico. Vou deixar também embaixo na descrição desse vídeo o link para quem quiser conhecer essa outra obra dele, que é o Duas Narrativas Fantásticas, em que ele comenta sobre o suicídio. Bom, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, críticas, sugestões são mais do que bem-vindas aqui embaixo nos comentários. E fica a dica, Dostoyevsky é uma leitura recomendadíssima. A literatura russa, a literatura oriental, deveria ser lida por todas as pessoas. Certamente vai lhe fazer enxergar o mundo de uma forma diferente. Por esse vídeo é só. Até a próxima. Tchau, tchau.